E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pompra aqui no canal 3DUZ, hoje pra mais um vídeo. E, galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, o Cortes, da Vem Pra Mesa Jogos. Mais um lançamento da Vem Pra Mesa. Mais um jogo do Kinesia que tá vindo pro Brasil. E ele é um jogo de vaza, né? Aquele jogo de o quê? Tu vai jogando uma carta, quem tem a carta mais alta ou a mais baixa, que vai ganhar alguma coisa, que não é o objetivo ganhar os meios-corações. Isso é muito bacana no jogo. Como é que vai ser esse vídeo? Eu vou fazer regras e review. Eu vou falar das regras dele, vou explicar pra vocês. Depois eu volto aqui e dou a minha opinião das partidas que eu joguei dele. Então, sem mais delongas, vamos lá conhecer o jogo, pra depois eu dar a minha opinião, vocês entenderem do que eu tô falando. Vamos conhecer, então, as regras do Cortes. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras do Cortes, da Vem Pra Mes, um jogo do Renner Kinesia, Messi e Kinesia. Um jogo aí de vaza, né? Vou explicar, dar uma visão geral do jogo. Primeira coisa, pessoal, esse jogo ganha quem faz menos pontos. E como é que funciona isso? A gente vai jogar um número de rodadas igual a quantidade de jogadores, e dentro dessas rodadas nós vamos ter nove vazas em cada uma. Então, vai jogar nove vazas, vai se iniciar uma nova rodada, até que eles tenham o número de rodadas igual a quantidade de jogadores, e vai se anotando a pontuação ao final de cada rodada. Muito bem. Já dei um setup aqui prontinho para três jogadores, mas vou explicar. Temos as cartas de sentimento, que são essas cartas aqui. São 50 cartas, tá, pessoal? Numeradas de 1 a 50, que é uma informação bem importante. E nós temos 10 cartas de afeição, que vão dar as pontuações das rodadas, e só se usa nove por rodada. Embaralha as cartas de sentimento e dá nove para cada jogador. Os jogadores ficam com as suas cartas escondidas sem mostrar. Separa os meios-corações, nós temos os rosas e os azuis, né? Então deixa eles separados no meio da mesa ao alcance de todos. Muito bem, estamos prontinhos para começar. Quem começa é o jogador à esquerda do jogador ativo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse baralho aqui das cartas de afeição, vai abrir a de cima e vai botar no meio da mesa. Isso aqui define as pontuações da rodada, que eu já vou explicar. Feito isso, esse jogador vai lançar uma primeira carta para a vaza. Então vamos dizer que ele vai lá e lança aqui um, dois. Passando para o nosso jogador, no sentido horário aqui, vai ser esse jogador, ele vai aproveitar e vai lançar aqui, ó. Vou aproveitar que ele jogou um dois, vou jogar um três. Vocês já vão entender por quê. Esse jogador, sem ter muito o que fazer, nesse caso, vai jogar o quarenta e nove, uma carta bem alta. O que acontece aqui, pessoal? Quem jogou a carta mais alta vai receber a quantidade dos meios-corações rosas da carta de afeição. Então nesse caso aqui, esse jogador receberia três rosas. E quem jogou a mais baixa recebe os corações azuis. Então esse cara aqui receberia cinco corações azuis. Feito isso, se descartam essas cartas aqui, se descarta essa carta de afeição. E quem começa a próxima vaza é o jogador que ganhou os rosas, ou seja, quem botou a carta mais alta. Então vamos dizer que é esse jogador aqui que vai começar a próxima vaza. E o processo é o mesmo. O jogador vem aqui, coloca aqui, vamos dizer que ele jogou uma carta, esse aqui jogou um dez, esse aqui jogou um trinta, e esse aqui jogou um dezenove. Bom, olha o que acontece agora. Esse cara jogou a mais baixa, então agora ele vai ganhar três corações azuis. Esse aqui jogou a mais alta, então ele vai ganhar seis corações rosa. E esse aqui jogou do meio novamente, não ganha nada. Repara que é vantagem ficar no meio, né, pessoal? Só que agora, os jogadores que formaram corações, por exemplo, esse aqui formou quanto? Se tu juntar aqui, ele formou dois meio corações cheio de uma cor aqui, ele formou três, né? Sempre que tu forma isso, tu pode descartar eles. Ou seja, ele vai devolver todos esses aqui pra mesa e ele vai ficar sem nenhum. Então era muito vantagem pra ele ganhar aquele duo. Esse aqui vai ter quantos pares? Um, dois, três, quatro, cinco pares. Então ele vai devolver cinco rosas aqui, cinco azuis aqui e ficou com um. E o jogo vai indo assim até terminar as nove vasas. Terminou as nove vasas? Vamos dizer que terminou aqui. Já usamos todas essas cartas aqui. Esse jogador aqui ficou sem nada na frente. Opa, misturei as cores aqui. Vamos dizer que esse jogador aqui ficou com três azuis e esse aqui ficou com dois rosas. Três rosas. Não, vou botar aqui um número diferente. Quatro rosas. O que eu ia fazer? Terminou a primeira rodada. Vai pegar aqui a primeira rodada e vai anotar a pontuação de cada jogador. Esse jogador fez quatro pontos, porque são quatro. E esse jogador fez três pontos. Porém, sempre que pelo menos pode ser um ou mais jogador ficou sem, os jogadores fazem dois pontos extras. Não importa se foi uma ou duas pessoas. É sempre dois pontos a mais. Então, esse cara que tinha feito quatro faz seis e esse que tinha feito três faz cinco. Anotou a pontuação? Se devolve os coraçõezinhos para a mesa. Se embaralham as cartas. Nós vamos ter tido usado nove dessas cartas aqui. Repara que elas vão mudando as pontuações aqui. Se embaralham essas cartas. Se embaralham essas cartas. Dão nove para o jogador. Passa o jogador ativo. E se joga mais uma rodada com nove vasas e anota a pontuação. No momento que todo mundo for jogar ativo, acabou. O que que faz? Soma os pontos. Aquele que tem menos pontos é o vencedor. E pessoal, essas são as segras do jogo base. Simples, rápido rasteiro, tranquilo. O jogo ainda tem a opção de duas variantes. A primeira variante é o seguinte. Ao invés de tu dar nove cartas, tu dá dez cartas, mas tu continua jogando nove vasas. Ou seja, dá um pouquinho de poder de escolha a mais aos jogadores no final do jogo. Então, recebe dez cartas ao invés de nove. E a outra variante é o seguinte. Quando acontece aquilo do jogador ficar sem nenhuma coração, ele pode riscar uma das pontuações dele ali do manual. E aí tem essas duas variantes. Então, pessoal, tá aí o jogo. Regras simples, fáceis. Agora vamos lá ver a minha opinião sobre esse jogo aqui, que eu tive a oportunidade de jogar algumas partidas dele. Muito bem, pessoal. Então vocês viram aí nas regras como é que funciona, né? A gente tem ali a quantidade de rodadas que a gente vai jogar, tá de acordo com a quantidade de jogadores. E em cada uma dessas rodadas nós jogamos nove vasas. Pessoal, o objetivo é o quê? É ficar no meio da vasa. É não ser um das pontas. Porque tu ganhar corações, meios corações, isso é pontuação negativa. Então tu vai tentar sempre o quê? Ser o cara que não vai ser nem a carta mais alta e nem a carta mais baixa. Então deixa a tomada de decisão bem legal na vasa. Mas é obviamente quando tu abre a tua mão, tu olha pra ela, tu sabe. Eu vou ganhar uma vasa alta ou eu vou ganhar uma vasa baixa. Saí com 49, saí com 50, saí com 1, com 2, com 3. Eu sei que em algum momento eu vou adquirir corações pra mim, né? As metades dos corações. E quando isso acontece, tu já vai estar planejando. Beleza, eu vou ganhar baixo aqui. Então eu tenho que saber em algum momento eu tenho que ganhar alto. E de preferência, a mesma quantidade que tu ganha embaixo, tu tem que ganhar em cima. Então isso torna a vasa muito bacana. Muito estratégica. Surpreendeu pra mim o jogo. Eu não sou tanto de jogo de vasa, mas esse aqui me agradou muito por ter essa questão. Então, por exemplo, tu sai com uma carta alta, tu viu ali, tu era o pé, tu viu que tu ia perder, daqui a pouco é hora de tu baixar essa carta alta, ganhar aqueles corações, pra tu ficar esperto numa próxima, pra poder tu ganhar os corações contrários. Ganhou alta, tu vai ganhar os rosas, daqui a pouco tu vai ter que ganhar azuis, porque tu quer bater eles e se livrar deles. Então o jogo te dá essa troca de decisões, né? Eu fiquei no meio. Bom, no momento que eu não fiquei no meio, eu vou querer pegar na outra ponta que eu não peguei, né? Ah, peguei a ponta alta, quero a ponta baixa. Peguei a ponta baixa, quero pegar a ponta alta. Mas tem que cuidar quando? Tem carta ali que te dá sete metades de corações. E às vezes isso é muito, vai te fazer muito pontuação, baixa ou alta ali no final do jogo. Na verdade, pontuação, né? Porque não importa se ela é azul ou rosa, vai te dar pontuação. Então é um jogo de vasa gostoso, que tem essa coisa de tu não querer ganhar, nem perder a vasa ali, que é ficar no meio. Mas quando tu ganha ou perde, tu vai ter que querer ganhar ou perder na outra ponta. Então, pessoal, gostei demais, me surpreendeu também outro belo jogo aí, que tá vindo pela vem pra mesa no Brasil. Então, espero que tenham gostado das regras. para o seu review. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.